Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Wilson Gunner, eu sou o técnico responsável e gestor da empresa Fenix Climatização em Gás e também o administrador aqui do nosso canal do YouTube Fenix Soluções em Gás. E hoje nós viemos aqui para trazer um vídeo ensinando você a fazer a instalação de um fogão no gás encarado. Existem serviços de gás que tem uma percentual de complexidade um pouco alta e exige que seja feito por técnicos ou empresas especializadas, o que não é o caso da instalação de um fogão normal. E através desse vídeo você vai ver que é fácil, rápido, simples e prático. Seguindo todas as nossas dicas e tudo que a gente ensinar aqui nesse vídeo para você, você vai conseguir fazer você mesmo a sua própria instalação. O primeiro passo para que você possa conseguir fazer a instalação do seu fogão é identificar qual o tipo de gás que o seu condomínio utiliza, se é o gás natural ou se é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Porque existem esses dois tipos de gás e dependendo da forma que o seu fogão estiver preparado, você vai precisar fazer a conversão ou de gás natural para GLP ou vice-versa. Ou também, se você for comprar um fogão novo, é bom que você tenha essa informação para quando você chegar na loja, você pedir para o vendedor um fogão apropriado para o gás que existe no seu condomínio. Agora nós vamos ver aqui as peças que você vai precisar, que você vai utilizar para fazer essa instalação. Nós temos três tipos de mangueiras que podem ser usadas na instalação de um fogão. Então, nós vamos começar aqui com o primeiro tipo, que é a mangueira de borracha. Essa mangueira aqui, ela é utilizada e apenas recomendada para o uso de fogão em casas, residencial, onde você faz a instalação do P13 para o fogão. Em condomínios que utilizam gás enganado, essa mangueira é proibida, está fora das normativas técnicas vigentes para a área. Então, essa mangueira de borracha, você não pode fazer a instalação do seu fogão no gás enganado. Nós temos também esse flexível de metal, que é o flexível dourado. Ele é de meia polegada, com as duas extremidades, uma fêmea e a outra macho. Ele não tem nenhum componente de borracha. Ele pode ser utilizado sim para a instalação do seu fogão. Entretanto, nós utilizamos esse flexível apenas para a instalação de equipamentos de alta pressão ou até mesmo equipamentos que vão ficar sob exposição de alta temperatura, como é um caso de forno a gás que fica instalado embaixo do cooktop, que também é um vídeo que nós poderemos gravar, havendo a necessidade, caso vocês queiram que nós venhamos trazer um vídeo explicativo como fazer a instalação de um cooktop, de um forno embaixo do cooktop. Deixem nos comentários aí, que depois nós podemos produzir um conteúdo desse e trazer para vocês também. Então, esse flexível nós utilizamos para instalar em equipamentos de alta pressão ou que ficam expostos a alta temperatura. Você pode usar ele para fazer a instalação de um fogão convencional? Pode, só que ele fica super dimensionado. Considerando que esse equipamento tem um custo maior que o outro equipamento a seguir que nós vamos ver, você pode economizar um pouco mais na sua instalação. Agora sim, o flexível que nós vamos utilizar é esse flexível aqui, o prateado. Ele é de borracha revestido de metal. Esse outro flexível não tem nada de borracha. Ele tem a parte interna de cobre e um revestimento de latão. Então, esse aqui, como ele é de borracha revestido de metal, ele é permitido pelas normas vigentes e pela instrução técnica do corpo de bombeiros que rege também o segmento. Então, esse flexível é o flexível que nós iremos utilizar para fazer a instalação do fogão. É um flexível de baixo custo também, um pouco mais acessível, o que torna a sua instalação um pouco mais barata também. Então, é esse flexível aqui que nós vamos utilizar. Nós vamos precisar ainda também de uma fita velha da rosca, a famosa tefone, que o pessoal conhece por aí. Vamos precisar também de uma válvula esférica angular meia polegadas. Macho, macho é o nome dessa peça. Fique tranquilo, nós vamos colocar as fotos de todos os equipamentos que nós estamos trazendo aqui a explicação com o nome. E também eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de peças necessárias para você conseguir fazer a instalação do seu fogão. Nós vamos utilizar também esse adaptador. Ele se chama adaptador daco e, nesse caso aqui, ele é o fêmea, porque tem o macho também. Então, nós vamos precisar, para esse caso, para essa situação, o adaptador daco fêmea. Nós vamos precisar também de água com detergente, para que após você fizer a sua instalação, assim como nós vamos ver na parte prática do vídeo, nós possamos fazer o teste de todas as conexões e você poder utilizar o seu fogão instalado no seu gás encanado de forma segura, sem nenhum vazamento. Mas antes de nós ingressarmos na parte prática do vídeo, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, deixar aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, até mesmo que não seja relacionada a esse vídeo, a qualquer outra situação relacionada ao gás, nós vamos gravar o conteúdo, trazer para você e sanar todas as suas dúvidas. Mas não saia do vídeo, fique aí e acompanhe conosco, porque no final desse vídeo tem uma dica muito importante para vocês com relação ao vendamento das conexões. Vamos lá? Bom, eu montei um cenário aqui, que talvez não esteja tão bonito, mas é um cenário funcional que vai te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas e vai te ajudar a fazer você mesmo fazer a instalação do seu fogão no gás encanado aí no seu apartamento. Então vamos lá. Isso aqui simulando o ponto de consumo que você vai encontrar na cozinha do seu apartamento, nós temos aqui o plug, se for um apartamento novo, você vai encontrar esse plugzinho aqui no ponto de consumo. Então você é necessário tirar esse plug, pegar a válvula de bloqueio que nós falamos e você vai colocar no ponto, girando sempre no sentido horário. Aí você pega a chave inglesa, que nós também te recomendamos, e faz o aperto. O aperto você vai refazer até você sentir a resistência do giro da peça. Quando você sentir que a peça já está ficando dura, aqui o giro dela, você para. Deixa ela na posição que você quiser. Eu particularmente recomendo que ela fique para baixo para poder não exigir tanto do flexível que ele possa ficar em uma curvatura natural e ele não venha romper aqui as suas uniões. Então eu deixo sempre a válvula para baixo e esse é um conselho que eu te dou. Aqui na saída da válvula, você vai colocar a parte fêmea do flexível. Por que nós não passamos veda rosta? Porque você vai usar essa borrachinha de vedação que já vem no flexível, na parte fêmea do flexível. Chama-se o ringue. É um anel de vedação. Então você coloca aqui, você faz a conexão, também faz o aperto. O aperto é até você começar a sentir a resistência do giro da conexão também. Quando você começa a sentir que ela já está um pouco resistente, você para. Tá bom? E aqui essa ponta aqui, que é a parte macho do flexível, você vai conectar aqui na entrada de gás do fogão. Por isso que você precisa do adaptador, porque sem o adaptador, você não consegue fazer a conexão do flexível no fogão. Então você coloca o adaptador que é fêmea na conexão macho do flexível. Segura uma parte com uma chave e a outra chave você faz o contraperto. Feito o contraperto, sentiu a resistência entre os giros das conexões, você pode parar. E aqui você faz o encaixe. Aqui, esse adaptador é com os cortezinhos, que ao passo que você vai apertando a porca, ele vai fazendo a vedação ali no bico do fogão. Então você deixa a porca do jeito que ela estava, do jeito que você comprou, encaixa ela aqui, faz o aperto. E aqui você vai fazer também um contraperto, segurando na parte de baixo do adaptador. E na parte de cima, você faz o contraperto. Certo? Perfeito. Agora, o seu fogão já está instalado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o teste das conexões, para ver se tem algum vazamento, se precisa de algum reaperto, para que você possa utilizar de forma segura, como nós falamos no princípio do vídeo. Então aqui eu vou ligar o gás aqui. Aqui, na posição vertical, eu deixei o gás aberto, na posição horizontal, o gás está fechado. Então na posição vertical, ele está aberto. Vamos fazer o teste. Como eu falei, eu uso, esse pulverizador, com água e detergente, para testar as conexões, porque para nós, é uma forma mais prática, uma forma mais rápida, e, mais clara, de você enxergar o vazamento. Você pode utilizar também, aquela esponjinha verde e amarelo, que você tem na sua cozinha, para lavar a louça, você pode conseguir também fazer, o teste, mas só que ela vai gerar, muita espuma, e pode te enganar, na hora do teste de vazamento. Então nós vamos lá, testamos aqui, agora vamos testar aqui. Aqui, eu apertei pouco mesmo, que é para poder, mostrar, como que dá-se o vazamento, quando, como que você identifica o vazamento, quando você espirra. Então eu vou deixar um pouco mais solto, abrir um pouco mais, para que possamos, enxergar aqui o vazamento. Olha lá. Perceba aqui, que está formando as bolhas. Então o que você faz, nessa situação? Você vem aqui, nesse caso aqui, você vem, aperta um pouco mais, você pode apertar bem, até você perceber, que parou de ocorrer o vazamento. testa novamente, limpa o excesso das bolhas, deixa só a água com detergente, e observa, se ela vai, começar a surgir novamente as bolhas. Pararam o surgimento das bolhas, não tem vazamento, e a sua instalação está pronta, e o seu fogão, pronto para ser utilizado. vamos testar o fogão? O que pode acontecer também, se for um apartamento novo, de o gás demorar, para chegar no seu fogão, porque a tubulação é nova, então precisa sair todo o ar, da tubulação, até chegar o gás. perfeito, seu fogão está funcionando, então essa é a forma correta, de você fazer a instalação, de um fogão, no gás encanado. No começo do vídeo, nós pedimos para você, ficar até o final desse vídeo, que nós iremos trazer, uma dica muito importante, para a sua instalação, com relação a vendação das conexões, e aqui está ela. Quando você for fazer, a vendação de uma conexão, nós recomendamos, que você faça da seguinte forma, porque é o procedimento, que nós aplicamos, nas nossas instalações, nos nossos clientes. Então você segura, a conexão que você vai fazer, a vendação, com a mão esquerda, você pega o pé da rosca, com a mão direita, coloca na conexão, e gira ele sempre, para frente. Faz o giro para frente. Sempre para frente. Porque dessa forma, você vai fazer, com que, quando você for conectar, a parte firme, da outra conexão, que vai receber, aqui você fez a vendação, na parte macho, no giro horário, ele vai ajudar, apertando, vai dar rosca, e vai dar, vai fazer com que, a vendação fique perfeita. Se você fizer, no sentido contrário, quando você for apertar, o pé da rosca, vai estar nesse sentido, você vai apertar, e ao passo, que você aperta, você vai tirando, o pé da rosca junto, por isso, que você não vai conseguir, fazer a vendação, correta, da sua conexão. Isso é uma dica, que nós demoramos a aprender, e ao longo desses 20 anos, de experiência, nós temos aplicado, nas nossas instalações, e tem dado super certo. Outra, outra dica também, é que você dê, aproximadamente, de 30 a 40 voltas, de verda rosca, na sua conexão, porque fazendo assim, é certeza, que não vai deixar, rastro de vazamento, algum, tá certo? Então, eu peço para vocês, que deixem aqui, nos comentários, se ficam alguma dúvida, com relação a esse vídeo, se vocês querem, algum outro tipo, de conteúdo, relacionado ao gás, como, explicando, como faz a instalação, de um medidor de gás, no condomínio, como faz a troca, de um regulador, como faz a conversão, de um fogão, de gás natural, para GNP, como regula, as chamas, de um fogão, residencial, ou até mesmo, um fogão comercial, enfim, tudo que for relacionado, ao gás, nós estamos, prontos, para produzir conteúdo, e tirar suas dúvidas. Espero que vocês, tenham gostado, e que esse vídeo, tenha tirado as suas dúvidas, e possa, te ajudar, a você mesmo, fazer a instalação, do seu fogão, no seu gás em canário.